E aí, São Luís, avisa que eu cheguei, porra! Eu vou mandar o refrão, não preciso Eu vou mandar o refrão, não preciso E o lado de um uísque não manda o pitico branco E o lado de um uísque não manda o pitico branco Os cabelos... Cheguei nessa porra! Quem tá feliz, levanta a mão Vai, 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 vai Tira o pé do chão, eu vou mandar o refrão, vai! Vou mandar o refrão, não preciso Eu disse do lado do pitico bravo Do lado de um uísque não manda o pitico bravo Pitico raivado, pitico raivado Cheguei porra! Pitico raivado, ha, ha, ha Pitico raivado, bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho, bota baixinho Vá se joga! Vá se joga, quando é bebê! Vá se joga, quando é bebê! Vá se joga, quando é bebê! E aí, galera! E tá generous, e joga, joga o pé! E tata-me, tata, e tata, e tata! unconvida! Vá se joga, vá, vá, vá! Tata-me, tata, e tata, e tata! E tata-me, tata, e tata, e tata, e tata! E tata, e tata, e tata! Choba! Choba, vai, 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 vai! Olha, canata! Eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que você ia mexer Obrigado pelo carinho de você de sempre Eu não disse que você ia dançar Eu não disse que você ia mexer Eu não disse que você ia virar É chamando swing, aê É quando eu meter você vai se jogar É quando eu meter você vai se jogar Vai se jogar Vai se jogar Vai se jogar Vai, eita, tá, vem Eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que você ia quebrar Eu não disse que o Márcio Gibbs A ressaque é com você, papai Eu não disse que você ia quebrar 17 de fevereiro, tamo junto, Márcio Gibbs Beijo, meus amores É quando eu meter Vai, vai se jogar Vai, 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 vai É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Vou te contar o segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Diz aí Eu tive um amor 109, sim Um amor Que sentava e galopava Que sentava e galopava Botava fogo na cama Chegando no ombro de ti Que sentava e galopava Rebola no pescoço Botava fogo na cama Chegando no ombro de ti Eu tive um amor Tive um amor, sim Um amor tão bonito Pra cima, pra cima Que sentava e galopava Rebola, vem, vem, vem Agora, pra cima Quebra, chama É coisa do meu passado Que sentava e galopava Rebola, vem, 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 vem Voltava fogo na cama Chegando no ombro de ti Eu vou te contar o segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Vou te contar o segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Diz aê, diz aê Eu tive um amor Tive um nome, sim Alô, Drizinha, cadê você, safado? Vem, que sentava e galopava Cadê você, mandou? Botava fogo na cama Chegando no ombro de ti Que sentava e galopava Rebola no pescoço Botava fogo na cama Chegando no ombro de ti Eu tive um amor Eu tive um nome, sim E que sentava e galopava Brrrrrr, ao! Botava fogo na cama Chegando no ombro de ti Que sentava e galopava Rebola no pescoço Botava fogo na cama Chegando no ombro de ti Ai, meu Deus do céu! Saudade daquela potranca Você sabe qual é o meu cantal O clube é pesado, fique ligado Se eu não vi, você vai ver Eu não tô de bobeira Fique com a gente, fale com a gente Minha... Tudo nosso, nada desse Tudo nosso Tudo nosso Eu não tô de bobo na cama Nada deles, nada deles, nada deles, tudo nosso Bonice! Vou dar ligado que eu sou o barril Vai, vai Vou dar ligado que eu sou o barril Vou dar ligado que eu sou o barril Vou dar ligado que eu sou o barril Vai, 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 vai É tudo nosso, nada deles Tudo nosso, nada deles Nada deles, tudo nosso Tudo nosso, nada deles Vai, 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 vai Pichão do céu Pichão do céu, Pichão Atenção, atenção, atenção Elas gostam de mim Pichão do céu E aí, é nós de novo E aí, depois de nós é nós de novo E aí, é nós de novo E aí, é nós de novo E aí, depois de nós é nós de novo E aí, depois de nós é nós de novo E aí, é nós de novo Adição, adição, adição Vai ser um pega pra acampar Quando a gente se bateu, parceiro Sumiu Pê, pê, pê Parceiro, pega Jeiço Tamo junto pra coca a senha Parceiro, pega Pê, pê, pê Parceiro, pega pra capar Pê, pê, pê Bateu Pra cima quebra, quebra, quebra Vai, 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 vai Mamãe Raipadas, sonadas, elas chegando na cena São todas delicadas, ciadas e problemas Não invadindo a cidade, eu não sou brincadeira Todas carinhas de ver, mas gostam da bagaceira Com brinde de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas, eu quero a mim, você pensa, vai Oh, bebê, é a doida da que tá no comando Acertando, oh, adereço Tiradinho, fora sozinho, manda beijinho pra quem tá pulando Acertando, acertando, acertando Tiradinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, acertando, acertando Tiradinho, coraçãozinho Raipadas, sonadas, elas chegando na cena São todas delicadas, ciadas e problemas Tão invadindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de ver, mas gostam da bagaceira Com brinde de guarda-chuvinha, mas não se engane não Elas são todas, eu quero a mim, você pensa, vai Oh, bebê, é a doida da que tá no comando Acertando Tiradinho, fora sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, macetando, macetando Tiradinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, macetando, macetando Tiradinho, coraçãozinho, vai Pra quem tá filmando Eita! Em nome do governo do estado no marial De joga Oh, bebê, é a doida da que tá no comando Acertando, macetando É! De ladinho, fora sozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Acertando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho, se mal no meu Maranhão Que é isso, maninha? Que coisa! Pra quem tá filmando Hoje é o dia, sem sair a noite pra balar pra dançar Ela quer quebrar, quer tomar Quem tá feliz, prepara Quem tá bebendo, quem tá bebendo Pula, pula, pula Sarra na pista, não venha E sarra na pista, não venha Olha que sarra na pista, não venha Vem, vem, vem Felipe Vem, vem E faça tudo Novo, pula, pula Os primos, como é que é? Los primos Vem, vem, vem Alô, povo de Goiânia Vem, vem, vem Olha que sarra na pista, não venha Vem, vem, vem E sarra na pista, não venha Novinha Hoje é o dia Olha quem tá ligado, esconde o dia Marise Tu vai Quer Quer, quer Ela quer quebrar Ela quer tomar E sarra bunda, vem Faça tudo Quem vai ser feliz nessa porra aí Pula, pula Sarra na pista, não venha Vem, vem, vem E sarra na pista, não venha Vem, vem, vem Adriano Achei pra recordar Vem aí Sarra na pista, não venha Vem, vem, vem É o seguinte Quem veio com o amigo aí Abraça, 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 abraça Abraça, abraça, abraça Abraça o amigo Abraça o amigo E tira o pé do chão Tira o pé do chão Vai, vai, vai E sarra na pista, não venha E sarra na pista, não venha E sarra Vem, vem, vem Faça tudo Faça tudo Logo, 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 logo Faça tudo Logo, logo Segura aí, mãe Madeira Erikson O gravim bateu Receba Alô, Gabi Vai, 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 vai Ê, cara Voa Queva tudo, vem Queva tudo, vai Vai, vai, vai Alô, já vai Queva tudo, vai Vai, bebê X Alô, tudo, solinho Elas não virão Acompanha Vou preparar a novinha Pra jogar a rabeta Olha se você quer Teu olhar não esconde Chegou É agora Faz o teu nome Quem tá bebendo Quem tá bebendo Aí O grave bateu A cabeça no chão Alô, Felipe Cabarão Meu governador É exercício Atenção, meu bebê Seu foco vai no chão É mais um guinche Olha, eu sei você quer Teu olhar não me esconde Chegou É agora Faz o teu nome Atenção 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 O grave bateu A cabeça no chão Vai, vai Quebra O grave bateu Os primos Atenção Gosto quando ela mistura putaria e piscina Gosto quando ela mistura putaria e piscina Ela fica soltinha Pai tá malvadão, tá tudo tudão Olha que o pai tá malvadão e tá tudo tudão Bota logo nessa porra E aí, eu adoro quando ela mexe o louco Bente, bente seu cachorro Bente seu cachorro Bente seu cachorro Bente seu cachorro Os pijibu de Madonna Quebra! Bora roda a forro! Os pijibu de Madonna Os pijibu de Madonna Os pijibu de Madonna Aqui eu tô pensando mesmo, gente Juju Vem cá, ó Eu gosto quando Quem é aquela pessoa que tá vindo ali, ó Não é possível No dia 27 de janeiro Tem algazarra E o pai tá lá DG, produção DG Gira pro Tiago Deus abençoe Axé Vê seu cachorro Vai, 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 quebra Vê seu cachorro Vê seu cachorro Vê seu cachorro Vê seu cachorro Os pitbull que mete Esqueça Os pitbull te mete Os pitbull te mete Pra cima, pra cima Vai, 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 vai Vê seu cachorro Você veio, você veio Um abraço ao seu pai Vê seu cachorro 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 Atenção, atenção Todo mundo, ó De um lado pro outro De um lado pro outro Olha isso aqui, amor Pro outro De um lado De um lado E tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou Amor, só quero beijinho Solidade você quer, eu quero Perfeção Perfeção Atenção Perfeção Tira o pé Você fica toda sonhadinha Vai, 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 vai Deixa a bala Vai, vai, vai Vai, vai Tá me chamando de professor Sabe que na cama Perfeção Amor, só quero beijinho Sessor Ah, eu tô revitalizado pra mais dez anos Perfeção Alô, Sérginho Perfeção O dono da porra toda A xixá, a xixá Vai, 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 vai Deixa eu voltar, meu boneco Vai, vai, quebra Deixa eu voltar Deixa eu voltar Deixa eu voltar, meu boneco Atenção Atenção Quem é uma super mulher aí? Quem é a mulher maravilha aí? Deixa eu voltar Ficou fraco Jogou crime, paneta E o todo lugar Jogou nossa mulher maravilha Ficou fraco Jogou crime, paneta Quem não tirar o pé do chão Vai morrer a pena Pula, 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 pula Faz, faz O que que é isso? Faz, faz Faz, faz É faz, faz Mulher maravilha É faz, faz É supermer Faz, faz Mulher maravilha E você é minha maravilha E eu sou É no suílio É a Receba Você é minha maravilha E eu sou É supermer Aqui Que tela é essa, pai? Que tela é essa? Com a liga da justiça, prepara Tira o pé Tira o pé É faz Mulher maravilha Faz, faz É supermer Faz, faz Alô, Júcia Alisson Cadê você, Júcia? Faz, faz Mulher maravilha Faz, faz, faz Um grande abraço A decora e comunicação visual Faz, faz Faz, faz Faz, faz Faz, faz Canta, o povo quer ouvir você cantar, manhinha Empagodão, manhinha Empagodão, manhinha É, eu quero ver a voz com vocês cantando, gostei Paulinha Ei, ei, ei Eita Eita Meu cara, minha voz com vocês Eu quero ver a voz com vocês Tudo que a gente gostou Daqui pra sempre é só eu e tu Cala no lado, cala no mundo Eu te amo Doça E olha o paladão Luiz Respeita, Júcia Alisson Que é isso, manhinha? Olha aí, manhinha Vira aí E o pôr, 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 pôr Todo mundo falou Que o nosso amor Era fácil demais Mas encontrei ninguém Que nunca é nosso bem Eu me deixei bem Por nós hoje em ver Eu e você Encontra o mundo Aprendo tudo Vocês agora são a minha voz Canta! Bateria, ericção, ericção Tudo que a gente custou Calando o ar a cada o mundo Tudo que a gente custou Calando o ar a cada o mundo Eu te amo até o fim dos tempos Ai meu Deus do céu Coisa linda Não vamos conversar não A J.R. Gravações Gustavo Serenor Estamos juntos, meu irmão Beijo na mamãe Beijo na mamãe Pula! Pula! Esse é tua, Rombo! O vento faz um debum No seu cabelo alinhado Colégio do meu cifário Acho que o espaço é do seu safado Dona, dona Do santo Ela cresceu A jangada tá Tira o pé do chão Vambora mais eu Vambora mais eu Vambora mais eu Vambora mais eu Tira o pé do chão Eu deixaria a areia No verdade você O seu cabelo embalar Era o cacho de também É agora pra lembrar nome Beat Vambora mais eu 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 Alô Manu Eu vou ter que descer mesmo Atenção Levanta a mão aí Manu Manu Chiclete Joga Chiclete Chiclete Quero 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 chiclete A galera que tá na praia Vai, 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 vai Não é lavada, não é, não é berengue, não é Sabe qual é, qual é, qual é Chiclete com banana Lavada, não é, não é berengue Joga a mão, joga a mão Chiclete Joga a mão em cima Chiclete Chiclete Olha pra isso, mãe Chiclete Chiclete Quero chiclete Quero chiclete Chiclete Tira o pé do chão Vai, 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 vai Isso é Eric Andrade Essa daqui é a música das inimigas Luizinho Parece uma rosa Se longe é formosa É toda recalcada Alegria Alegria Tira o pé do chão Venenosa É 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 Se longe Se longe não é feia Se gosta é uma sereia Cuidado não me toque Ela é mal Tira o pé do chão Tira o pé do chão É É É Se o veneno é cruel Sobe 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 Mas a gente reconhece Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ô Rapunzel Joga o seu cabelo Ô Rapunzel Ô Rapunzel Que hoje eu vou puxar o copo Pra botar sem medo Aê Meu governador Carlos Brandão O que acontece à meia-noite Vai E sacanagem Luzade Luiz Luiz Carlos Meu Rochinão E sacanagem É muito perfeita 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 Vai Vai E o Rapunzel Joga o seu cabelo E o Rapunzel Que hoje eu vou puxar Vou colocar Botar sem medo Vem na malicinha Que hoje eu tô E ô Rapunzel Ô Rapunzel Que hoje eu vou puxar Vou colocar Volta sem medo Vem na malicinha Bora chicleteiro Vou puxar Vou puxar Vou puxar Vou puxar Vou puxar Aí E toma 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 Volta não daquele jeito Toma 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 Volta não Em nome do governo do Estado do Maranhão Receba Demorou, hein? Bora, 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 bora E o que? Pra você eu vou limpar e fazer Que sacanagem Que sacanagem Ousadinha Baby bife A prima nu Que sacanagem Ousadinha Mamãe Mamãe Beijo, beijo E ô Rapunzel E ô Rapunzel Ô Rapunzel E ô Rapunzel E ô Rapunzel Que hoje eu vou puxar Vou colocar Bota sem medo A malicinha Que hoje eu tô Ô Rapunzel E ô Rapunzel E ô Rapunzel Que hoje eu vou puxar Vou colocar Bota sem medo Vai Felipe Vai Felipe Vai, vai, vai Eu vou puxar Vou puxar Ô Puxar 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 Daniel Vem a sarim Ai meu Deus do céu Te amo Do meu pai da música Chante a harmonia Chante a harmonia Essa menina tem um tique nervoso Escutar o solinho Escutar o solinho E começar a mexer o corpo Até Eu tinha que nunca parar No final de semana É muito volume Na caixa Arrasto a cadeira Só não peço pra parar Quebradeira é o seu Dó Dó As apocalípticas Atenção Vai, vai Um Dois Queda Queda Luzinho Jogando Jogando Vai jogando assim Sem pina Vai jogando assim Sem pina Vai jogando assim Jogando o pulpo pra cima Jogando 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 Vai jogando assim Sem pina Vai jogando assim Sem pina Vai jogando Vai manhã Eu adimito, tenho tique negoso Escuto o solinho e começou a mexer o corpo Até dentro de casa, meu tique nunca para Final de semana, muito bom, não me encaixa Tu é taqueira e só não peço A quebradeira é o meu dom, 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 dom Onda chega, eu vou mudar Atenção aí, menina E vai jogando assim, e vai jogando Jogando o bumbum pra cima, vai jogando assim E vai jogando assim, e vai jogando assim Jogando, e vai jogando Joga! Joga! Joga o bumbum pra cima, jogando assim E vai jogando assim, e vai jogando assim Joga o bumbum pra cima, ela não aguenta o venerinho Ela não aguenta o pisadinho Um, dois, três, eu vou comprar Joga o bumbum pra cima, jogando assim, e vai jogando assim O bumbum pra cima, vai jogando em uma batendo E tem rabenta balançando, tem maloka de quebrado Então pega a visão Pô, mas que ela é mole, mas respeite a mina Vou representar a mesma coisa que me dão é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Por que? O grave tá batendo E a rabenta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai, vai no chão, vê, vai no chão Que que é isso? Vai, litoranha Vai no chão, vê, vai no chão É mais uma do GG Vai no chão, vai no chão, vai no chão Ai, ai Que putaria O nome dele é Luiz Carlos Grava este nome Meu irmão Duda Mix, faltou Duda Mix Eu tô de carro, tô de fogo, tô surado, calma Observando tudo, calma O grave tá batendo Eu tenho uma louca de quebada Vou mais que ela demora, mas espite a mina Vou remescar a tua mente Olha a resenha na favela, é sempre suado Precisa me dar vontade, muita divisão Porque o grave tá batendo E a raveira tá passando O couro tá comendo Tira o pé, tira o pé, vai, vai, vai Vai no chão, vê, tem aquela camisa, olha pra mim Vai no chão, vê, tem aquela camisa, olha pra mim Só coisa linda Ai, ai Que puta Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai, 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 vai Vai no chão, vê É mais uma do GG Vai no chão, vê, vai no chão, vê, vai no chão, vê Ai, ai, que putaria Eu quero bagunçar com vocês Vocês estão muito quietinhos pro meu gosto Eu quero vocês agora tirando esse pé do chão Prepara que esse aqui vai ser o maior carnaval desse Brasil Eu tenho certeza, então vem assim Oh, catacaranguejo, lá no Manguesa eu vou passar molho o lampão Para temperar Vou sair do jururu, quando você chegar É sua anca que balança Pra lá e pra cá É sua anca que balança Pra lá e pra cá Jura na cor do cara Abraço, amigo! Abraço, amigo! Abraço, amigo! Abraço, amigo! Atenção! Atenção! Tira o pé do chão Seu cordeiro não deixe essa corda riar Caranqueja, fijão, ele vai escapar O ciribão ia pular Hoje o pirão tá no ponto Pra cima! E na corda do cara, deixou Segura, segura na corda do cara, deixou Segura, segura na corda do cara, deixou Atenção, minha gente! Joga a hora! Joga o momento! Quem tá feliz? Mareta cheia, enxara, 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 joga flores no mar Mareta cheia, enxara, enxara, enxara Eu quero que você tira o pé do chão Segura, segura na corda do cara, deixou Segura, segura na corda do cara, deixou Segura, segura na corda do cara, deixou Essa litória aí é pedindo pra vocês! Pura, pura, pura E tira o pé do chão, e tira o pé do chão Quem aí é Flamengo? Quem aí é Vasco? Me joga a mão em cima, me joga a mão em cima Que dança é essa? Que dança é meu corpo suado Olhar no batado, olhar no batado Por onde sai eu não fazia o me tambor de combo Tambor, tambor de combo Que dança é essa? Que dança é meu corpo suado Olhar no batado, olhar no batado Pulando e sai eu não fazia o me tambor de combo Tambor de combo Tambor de combo Ele fica doido Ele já ficou lelé Quando o meu alcançar Fiori! Olha o rebolado É pra balançar Vou abrir uma cortagem em todo mundo Galera! Um, dois, três, se soca! Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Vão nasce quando eu desce, desce Vaca o chão, vai! Mãozinha, mãozinha Meu Deus do céu Atenção Vitoranha Prepara, prepara Mãozinha, mãozinha Mãozinha, mãozinha Mão na cinturinha Desce, vai! Desce o meu chão Mãozinha, mãozinha Obrigado meu governador Carlos Brandão Tira, tira o pé do chão! Mãe, tira, 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 tira! É! A São Luís! Tchê! Tchê! Toda honra e glória a ti, Senhor E as milhas de ouro Na madeira de beira Lá na boca do povo O negão chegou pra vocês E as milhas de ouro Lá na boca do povo Olha o negão, chegou pra eles E o que vem de lá Vem de lá, seu amigo A Zola R Sirve comigo Esqueça Já conquistou o bonito Seu jovem de balança Veja o mar E o que vem de lá Lá na boca do guerreiro Já conquistou Um bom swing Cheiro o pé do chão A retaça A roça são ex E refeixar, refeixitante Obrigado a toda polícia militar E refeixar, refeixitante Vem nascer E assim eu mexo também Penso na luz E vem de lá, meu Deus E vem de lá Luz, acolhe na sagrada Que o santo guerreiro vai abençoar Obrigado, meu povo Tira o pé do chão É pra saber E tem que ser E pra saber E tem que ser E pra saber E pra saber Agora rocha Obrigado, meu governador Carlos Brandão E o de Arruda Estou no jurique no comando Que tá feliz, é goza aí É pra saúde, é pra saúde É pra saúde, é pra saúde Alô, comandante Major Ramalho A Cavalaria de Polícia Militar do Maranhão Respeita! É pra saúde, é pra saúde É pra saúde, é pra saúde Vai, o Don Joinho Vai, tchau Quem é favela, quem é favela, quem é favela, quem é favela, valeu gente Favela é, favela Respeita o preço que vem dela Favela é, favela Favela é, favela Obrigado Polícia Militar Já está quase na hora Já se pode passar Corpo de bombeiro também Tá dando todo o suporte aí, gente Pra ir trabalhar Os que nunca perdem, só fé Favela é, favela Vai, favela é, favela Respeita o povo Obrigado, gente Favela, favela Favela, favela Bebeu água Estou com sede E olha, 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 olha Água mineral, e água mineral Água mineral, água mineral Água mineral, você vai ficar legal Bebeu água Estou com sede E olha, olha, olha Água mineral Água mineral, água mineral Água mineral do Canteão Você vai ficar legal Obrigado, São Luiz Obrigado, São Luiz Tchau, gente Gratidão Vocês são perfeitos Obrigada Toda a honra e glória Ao nosso Senhor Jesus Cristo E à minha mãe Maria Obrigado a Deus Axé Tchau